Vamos lá abrir o nosso encontro conversando com uma jovem, a Patrícia Moreira, essa torcedora do Grêmio, que foi flagrada por câmeras de TV xingando o goleiro do Santos, o Aranha. De lá pra cá, muito tem se conversado sobre racismo, sobre injúria, sobre comportamento de torcedores nos estádios. Muita gente se manifestou e hoje é o dia da Patrícia falar o que aconteceu, onde ela estava exatamente naquele dia e por que tudo isso aconteceu. Bom dia, Patrícia. Primeiro, obrigada por você ter vindo até aqui conversar com a gente, viu? Bom dia. Patrícia, a primeira coisa que eu queria te perguntar é por que o xingamento de macaco? Foi no impulso. Foi no jogo, a gente estava perdendo de 2 a 0. Fui junto com a torcida, é nossa rivalidade lá com o Inter. Eles são mascote deles, é um macaco. Mas aquele jogo era contra o Santos, não era contra o Inter, né? Mas contra o Bahia, a torcida cantou, a musiquinha, que refere ao Inter. Naquele momento em que você, e não era só você, você tinha outras pessoas ali, não era só você a única a fazer o xingamento. Havia som de macaco. Vocês percebem o desconforto no jogador? Quer dizer, é que o objetivo realmente de tirar ele do sério, tentar de uma certa forma atrapalhar, você percebia aí os outros que ele ficou desconfortável com aquela situação? E mesmo assim vocês achavam que valia a pena, naquele momento, fazer esse tipo de acusação? É que eu fui junto com a torcida. Você, em outros momentos, como você falou, você já usava esses termos, não é isso? Sim. Você já usou macaco para outras situações? Essa palavra. Sim. Mas não para ofender. Não para ofender. Não. Mas ali naquele momento o objetivo era, de uma certa forma, atrapalhar o desempenho do Aranha. Era esse o objetivo. Sim. Você lembra exatamente como é que foi que começou, em que momento, foi depois do segundo gol, estava todo mundo junto? Foi no finalzinho do segundo tempo, a hora que estava dando toda hora de estante ir para o Grêmio, a gente precisava pelo menos fazer um gol para não ficar tão ruim na Vila Belmiro. E aí, com isso, o que você sentiu logo que você saiu do estádio? Você já sabia que a sua imagem estava nas redes sociais? Em que momento você percebeu a dimensão do que aconteceu ali? É que na arena não pega celular. A minha operadora não pega. Aí, nem internet, nem nada. Foi o momento que eu, um mês, quando eu saí da arena, lá pela Avenida Sertório, onde o meu celular, toda hora, começou a tocar. Quem que começou a tocar? A minha madrinha, que é minha irmã, uma amiga minha, meus irmãos. Todo mundo dizendo o que para você? Tu viu o que tu fez? Estava assistindo na TV? Estragou com a tua vida? E você até então não tinha nem ideia de que aquilo tinha ido para a TV? Você achou que você estava ali num xingamento com o...